Fala galera, bom dia, bom dia Olha como está a lagoa salgada aí Depois da foto chuva aí do dia 16 de abril de 2024 Muita água viu, graças a Deus Olha aí Está cheia viu Ali não dá nem para passar o carro Olha o que está Está largado mesmo Está cheia, cheia, cheia Aí galera, é uma pena essa água dessa lagoa aqui Ser salgada viu Está começando uma lama ali, ele disse que é sal puro Essa água aqui Olha aí Agora está cheia viu O ano passado não chegou esse tanto de água não aqui Isso aqui foi só Três chuvas que deu aqui Aí a de ontem foi mais forte Dia 16 de abril Que nem eu já falei aí de 2024 E pegou mais água Aí aqui está cheio Os carros já passaram Mas não vou passar aqui não Posso atolar Eu vou voltar Então galera, o vídeo é isso aí Para compartilhar com vocês aí O vídeo que está aqui A lagoa aqui Os passarinhos ali Não vou descer aí Porque está Está cheio de lama O mato aí está cheio de lama Se você for ver esse vídeo aí Galera, se você não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal Deixe seu like aí Comenta aí Compartilhe Deixe nos comentários aí Quando vocês estão assistindo o vídeo E até o próximo vídeo aí Se Deus nos permitir Tchau, tchau e obrigado